Será que você tem apneia? A apneia obstrutiva do sono é causada por uma obstrução total ou parcial da via aérea. Essa obstrução ocorre durante a noite na fase de sono profundo, onde ocorre um relaxamento muscular. O exame para identificar a apneia é a polisonografia, onde é necessário dormir uma noite em um laboratório. Os principais sintomas da apneia são ronco, sonolência, cansaço, perda de produtividade e até libido. Se você possui algum desses sintomas, procure um médico para maiores informações.